Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire Então já deixa aquele likezão gostosinho aí pra fortalecer o canal, valeu? Galerinha, no último vídeo eu falei aí que eu consegui pegar, né? Eu falei, né? Eu mostrei eu pegando a calça angelical com 240 dimons, cara No mesmo dia eu tentei pegar para o meu filho, para meus dois filhos, que eu tenho dois filhos São três no total, né? Mas dois que jogam Free Fire Coloquei 20 reais pra cada um e não deu, mano, tá? Chegou bem perto, a gente pegou várias vezes a calça angelical feminina Mas a masculina não veio, cara Então eu acredito que esses eventos você tem sempre que tentar fazer o possível Pra girar na hora que ele chega, mano Porque se você deixar pra depois, cara, já era, né? Mas chega de enrolação e vamos lá, então Vamos ver o que que tem de novidade para hoje aqui no mundo do Free Fire, mano Hoje, tô gravando esse vídeo aqui na madrugada Agora são, deixa eu ver aqui, meia-noite 44, dia 4 de dezembro E vamos entrar aqui, mano Chegou mais um Escolha Royale, né? A gente já sabe que a Garena agora, ela resolveu trazer tudo em Escolha Royale e Token, né, mano? E fábrica de Token, né? Aquelas pulerações lá Porque ela sabe que desse jeito é o jeito que ela ganha mais Esses eventos de Escolha Royale, cara Tomara que dê certo igual o último, né? Que eu fui falar mal e acabei que eu ganhei primeiro Logo, ganhei com 240 diamantes a calça angelical Mano, que carapina bonita, hein? Então, vamos falar mal aqui do evento pra quem sabe dar sorte, né? Esse evento eu considero roubado também Pode ser que pra mim não venha, venha mais fácil Porque já possui, já possui, já possui, tá vendo? Tem muita coisa aqui que eu já possuo E sabe que pode ser que venha mais fácil pra mim Mas todos os Escolha Royale que eu giro Sempre é no último giro Ou no penúltimo que vem o prêmio principal Nunca vem antes, cara E eu acho que isso aqui não vai ser diferente, tá? Tá, como prêmio secundário aqui Terciário, secundário, não sei A gente tem aqui essa Essa Vector, né? Saquear e vazar Que é na temática aí do La Casa de Papel 2.0 Que chegou aqui no Free Fire Mano, olha só Tá bonita, né? Tá bonitinha A skin tá top E também tem, olha só O pacote Conjunto Terno Preto Que, diga-se passagem, também já tem Então, se você é um cara Que tem uma conta aí mais ou menos gemada Mano, esses eventos assim Você gasta muito Pra pegar um item, né, velho? É complicado Eu sei como que é E aqui o grande prêmio Que é a Carapina da Tóquio, né? Olha só ela aí, ó Que linda, né, velho? Muito bonita Essa animação é bem bacana A gente pode ver aí Olha, mano Quebrando ali o baú Oh, maravilha Bonita, hein, cara? Eu queria muito pegar ela, velho Mas eu acho que eu não vou conseguir pegar Porque o último giro Pra você conseguir pegar Essa skin aqui, mano É, no mínimo, mil e seiscentos e poucos diamantes Quase Entre mil e quinhentos e mil e seiscentos Eu só tenho seiscentos Tá faltando mais mil, né? Então, vamos lá Vamos ver se tá fácil ou não Já possui, já possui Será que tem como desmarcar? Mano, o que eu não quero aqui, velho O que que eu não quero? O patopino E isso aqui Vou marcar são duas coisas que eu não Que eu já tenho e não quero Tá? E aí vai ficar essas aqui, velho E com certeza vai cair neles, mano Se liga Muito bem, vamos lá Primeiro girinho de nove, né? Valendo Eu vi o Slade Mito Ele conseguiu pegar no último giro Que ele pegou o grande prêmio Tá? Isso aí não me anima Quando cai ele perto Não me anima, não, velho Que isso aí é É chamadinha da galera Pra você ficar esperto Falar Agora eu pego Agora eu pego Caçou perto Passou perto Agora eu vou pegar E aí é onde que o cara vai gastando diamante E vai se afundando aí, né? Pode ver agora Vai vir pra cá, pra baixo Exatamente Ok Vamos lá Cinquenta e nove Eita E vai aumentando Nove, vinte e nove Cinquenta e nove Nossa, lá embaixo Agora noventa e nove Abri duas corujinhas Que não serve pra bosta nenhuma Mas tá bom Vamos abrir aqui No prêmio secundário Aqui a gente tem mais quatro caixas Dessa coruja E aqui embaixo Uma prancha, né? A prancha cuidado do tubarão Muito bem Vamos lá Vamos lá Mais uma Aqui Ainda dá de mais uma Acho que essa vai ser a penúltima vez Porque depois já vai vir Duzentos e poucos Olha aí Já foi, moleque Eita, pô Cento e noventa e nove Pegamos essa aqui agora Quatro Já vou abrir Agora Vai vir isso aqui, velho Vai vir isso aqui Vai vir essa bosta aqui Que eu já tenho tudo, mano Olha aí Vai vir isso aqui Quer apostar? E aí na próxima Já não dá mais pra me girar Porque agora é duzentos e noventa e nove Olha lá O que eu falei É a Garena, fião É a Garena A Garena é desse jeito Já foi Agora já não dá mais, mano Agora só Mês que vem agora Pra colocar diamante de novo Pra tentar pegar E aí Depois Quando eu colocar Se eu colocar diamante Novamente Quando eu girar Vai cair essa bosta aqui Porque eu já tenho Entendeu? Se eu não tivesse Tá bom, né? Mas como eu já tenho Vai cair isso aqui Se eu for girar Falta duzentos e quito Para duzentos e noventa e nove Falta mais uns tantos de diamante Então é isso, galera Vocês viram aí Que seiscentos de diamante Não é suficiente Para você tentar pegar Uma dessas duas, mano Pode ser aí Que você consiga, né? Dê sorte Mas comenta aí embaixo Se você conseguiu E deu sorte Para você pegar Por enquanto, galera Só isso que chegou aqui Neste evento Chegou também agora Aqui o evento de recarga, né? Agora veio a nova recarga Onde você vai estar escolhendo Uma das três mochilas Outro evento Outro evento também, né? Que, putz, mano Olha só Você tem que carregar 500 diamantes Para esconder uma mochila Tá? Essa aqui eu já tenho Acho que muita gente tem também Essa aqui também Eu já tenho Que ela não está mostrando aqui Que já tem Isso aqui eu acho errado Deveria mostrar em todos, né? E essa aqui eu acho que é a única Que eu não tenho A mochila processador Essa aqui eu não tenho Então talvez quando eu recarregar Novamente Talvez pegue essa, né? Mas o evento vai de recarga Vai até o dia seis Então eu acho meio difícil Eu conseguir recarregar, velho Mas tá valendo Tá valendo Deixa eu voltar outro dia Ângulos refrescantes E é isso, mano Que chegou por enquanto E esse evento aqui, galera Vocês estão fazendo Aqui o evento da casa do papel Aqui, ó Estão fazendo? Tem que fazer, galerinha Aqui, ó Entregar aqui, ó Uu, pá Já vou subir mais um pouquinho Vou adicionar mais esse tanto aqui Esse aqui você vai adicionando E vai jogando No final das partidas Você vai ganhando aqui ouros Você vai colocar aqui dentro Vai acumulando aqui E depois você joga pra cá, tá? E os seus amigos vão te ajudando Aqui também, tá? Conforme eles forem jogando Vai enchendo isso aqui também, tá? Conforme eles forem jogando Até quando chegar em cima Você joga pra cá Chegando em 150 É o grande prêmio Que é essa skin feminina Que tá aqui, né? Então é isso, moçada Valeu Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu likezão Pra fortalecer E se inscreve Se não for inscrito Valeu E, ó Fui Ah, quer salve no próximo vídeo, mano? Comenta aí, valeu? Comenta assim, ó Assiste até o final Manda salve Valeu? Fui